Fala rapaziada, bem vindos ao canal do Mite Muriçoca Tamo aqui mais uma vez Hoje aqui com o... Xerec adesivo Xerec adesivo, moleque resenha Colocando um adesivão pra qualificar a traseira da Muriçoca E tá lá o menino caprichando Eu vou mostrar pra vocês aí, ele fazendo o adesivo ali E se vocês gostarem, vocês podem estar vindo aí Colocar os adesivos com o moleque, o moleque é top demais Tá aí o moleque, ó Caprichando nos adesivos aí, ó Aí Xerec, manda um salve aí Salve rapaziada Aí ó, quiser adesivo, pode colar aí que o moleque é top demais Monta, cria Faz qualquer resenha aí Olha lá, tem autos no modelo Aqui o adesivinho tá sendo feito, ó Colocou a sombra Esse é o processo do recorte Verdadeiro adesivo, não é tinta não Aí ó Já vai dando cara pra parada, ó Vai sair isso aqui A reza da coroa é forte Agora vai o brevo adesivo Top demais, mano Piabão de serviço Barateiro, pode vir aí que o piá pavora Xerec é o cara, mano Será que o homem é ligeiro pra criar uma arte Fica nervoso não, Xerec Relaxa, maninho Fala assim, também essa badana suja pra caralho, né mano Esse cara é famoso Eu acho que o tempo também, né É, eu acho que ajuda, né Derreter mais, ó O calor, né Gostei do chapéu do senhor, hein Isso aí defende as orelhas Porque boné não defende as orelhas, né mano E o sol envelhece a gente, né Olha lá, mano É, mano Só colocar uns ledzinhos ali Então galera Esse aqui é o famoso conversinha Ele tá nesse pátio já faz mais de 15 anos Sabia não? Fugiu conversinha, fugiu ali, mano Conversinha não quis conversa com nós Se quiser remendar um furo na lona Vem aí no ponto 100 Aí, ó Se quiser remendar um furo na lona Se quiser alinhar caminhão Olha lá, ó Truque molas E aqui que eu vou alinhar meu cargueiro Coloquei uns pneuzinhos novos E vamos alinhar o carro Enquanto o bicho põe um adesivão Me encheu de presente aqui Me deu uns 10 adesivos, rapaz Agora se eu for pagar todos os adesivos que ele me deu Vou ficar sem dinheiro de novo E a carguinha tá ali, ó Carregadinha pra ubar Depois completar a carga de tarde E só o ouro Olha lá como é que ficou É nada O adesivinho assim é nóis A cara do pião Moleque manja, hein Pode vincular aqui que o moleque é top Aí, ó Coloquei um adesivo e ganhei outro Moleque aqui é gente boa Agora eu vou fazer uma propaganda dele, ó Shurek adesivos Com a logo da Santa Cruz aí Quem andava de skate vai tá ligado, ó Logo da Santa Cruz Esse aí foi brinde, mano Moleque me deu uma paulada de brinde adesivo Só que eu não sou muito de meter ele adesivo no cargueiro, né Mas esse eu vou pôr porque o moleque é gente boa Vamos ver como é que vai ficar Olha lá, mano Vai ficar show, hein Adesivo bichado Vamos tirando adesivo bichado Aí vai qualificar o adesivinho, hein, mano Olha lá É, galera, tamo renovando, hein Adesivo novo, né Tamando o mitch Fechado, mano O freto passado ficou no loneiro Esse freto vai ficar aqui no carro do adesivo É nada Aí, ó Show de bola, né Top Moleque vem e cria arte na hora Show de bola Shurek adesivos é o que liga, né, mano É isso aí, rapaziada Tamo junto Tamo aqui no Ponto 100 Em busca do melhor pra vocês Precisando colocar adesivo no carro Caminhão Porta de janela Qualquer coisa Tamo aí Tentamos ver Tamo o lecão Pra galera que quiser experimentar Só vim aí que o moleque qualifica Valeu, rapaziada